Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E se você quer jogos em mídia digital, tanto para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Apto Games, galera. Jogos em entrega imediata, conta primária e, claro, também opções de parcelamento. Link na descrição. Salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Outro jogão aí para vocês pegarem para sempre no seu Playstation 4 e também no Playstation 5. Detalhe que esse jogo você vai desvincular aí da Plus e ficarem para vocês permanentemente. Vou falar aqui passo a passo, principalmente, né, depois da atualização aí do console, dos consoles aí, tanto no Playstation 4 e Playstation 5, que está funcionando para todo mundo e também novos jogos gratuitos para sempre, tanto no Playstation 5 e no PC através da Apto Games. Então, o vídeo está sensacional e já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber todos os vídeos e bora lá. Então, galera, já falando desse jogão aí, né, que já deixamos bem claro, esse jogo está incluído na Plus Extra, né, todos os episódios, episódios 1, 2, 3, 4, 5 aí na assinatura da Plus, mas através do episódio 1 você desvincula e fica para vocês permanentemente. Isso mesmo, galera, que é o Life Strange 2 do episódio 1. Então, principalmente para quem está pretendendo cancelar a assinatura da Plus Extra, que não está nada barato, todo mundo sabe disso, eu sei que muita gente cancelou e essa é a hora de vocês aproveitarem para pegar esse jogo. Esse Life Strange 2, galera, como vocês podem ver, aqui está na faixa de R$98, né, um precinho ali que não é barato, eu sei que muita gente ali não tem condição e realmente é para um jogo que não é de agora que foi lançado, já tem um tempinho que foi lançado. Então, como vocês podem ver, está incluído ali a temporada completa na assinatura da Plus e através do episódio 1 você desvincula ali da assinatura e fica para vocês permanentemente. Vou deixar o link aí na descrição de como fazer todo o procedimento, tudo certinho. É muito fácil, é quase ali a mesma coisa do Farquaad 6, um pouco diferente, mas os detalhes vai estar tudo aí que eu vou deixar o vídeo na descrição. E como eu falei, né, depois da atualização aí do PlayStation 4, PlayStation 5, mostrei o vídeo ontem, né, de alguns jogos que ainda estão funcionando por completo, o Farquaad 6, o Dead by Daylight e esse aqui também, depois da atualização tanto do PlayStation 4 e PlayStation 5, dá para pegar de boca. Eu já tinha mostrado e mostrando aqui novamente que vocês desvinculam ali da assinatura, principalmente para quem, né, está cancelando aí por causa do preço. A assinatura da Plus realmente está um absurdo, só mancada da ação, não só entregando catálogo aí. Lixo, cara, é uma boa para vocês aproveitarem esse jogo. E agora falando desse novo jogo gratuito e para sempre no PlayStation 5. Então somente no PlayStation 5 está liberado aí para todo mundo baixar e jogar agora. Esse jogo se chama Meta Ball. Esse Meta Ball, galera, foi liberado ontem. Olha só que legal, foi liberado ontem um jogo novíssimo, jogo gratuito, novo. E é um jogo que nasceu aí de um conflito que surgiu entre todas as civilizações e sistema heliocêntrico quando a energia solar começou a se esgotar. Depois de muita discussão, os líderes ali de cada planeta finalmente concordaram com uma nova abordagem e um novo esporte modelado aí no basquete da Terra. E cada vencedor da partida ganharia aí um metâneo para o seu planeta. Olha só que loucura. E um minério recém-descoberto aí que poderia ser usado como substituto da energia solar. E essa solução aí inovadora não apenas reprimiu o conflito, mas também deu origem a uma nova era de competição forte, mais respeitosa aí entre as civilizações. Equipados com hoverboards de alta tecnologia, luvas e um gravity pack, os Meta Ball Riders devem levar a bola através do aro de outra facção, de outro time, né? Que mais marca no final da partida vence. Então, estilo ali de Battle Royale que vocês podem jogar online com seus amigos, cara. Bem legal, novo jogo gratuito disponível agora no Playstation 5 para vocês baixarem e jogar. E novos jogos gratuitos, você tem um PC através da Epic Games, tem novos jogos gratuitos também para vocês aproveitarem. Foi liberado aqui, ó, o Out Offline, joguinho aqui de graça, também 100% na faixa, galera. É só vocês entrarem na Epic Games, simplesmente resgatar. Ó, o preço do jogo, R$ 21,59, jogando tá baratinho, é um jogo, enquanto tá passando aqui, ó, um jogo de aventura original, cheio de lindo quebra-cabeça, desenhados à mão num exclusivo jogo 2D. Quando eu tô vendo, eu tô falando, tô até me perdendo aqui. E o Out Offline acompanha as aventuras de Sam em sua missão de escapar da fábrica que já foi sua casa. Mergulhe nessa história ambientada no mundo misterioso, revelado através de vários capítulos. Bacaninha, bem legal esse tipo de jogo, hein, galera? Olha só, jogo barato, jogo bom, na faixa, 100% grátis para vocês esgatarem aí até dia 28. Bem legal mesmo esse estilo de jogos 2D. Jogo de aventura 2D e meio, né? Gosto demais, cara, gosto demais esse estilo de jogos. Então resgatou esse seu pra sempre. E o outro aqui, voltando aqui, ó, The Forest Quartet. Vamos ver aqui também sobre esse jogo. Resgatou ali também esse seu pra sempre. R$ 26,99, bem baratinho também. Que é um quebra-cabeça, outro quebra-cabeça, né, narrativa em 3D, sobre um vocalista falecido, mas não esquecida. Joga com o espírito dela em três atos extraordinários, encontre os integrantes da banda para um show de despedida. Olha só que bacana, velho. Bem interessante a proposta do jogo, né, que é estilo 2D e meio também, né? Mais 3D, como tá falando aqui. Interessante. Resgatou. É seu também pra sempre na Epic Games. Lembrando-se, os dois jogos vão ficar disponíveis até dia 28, beleza? E é isso, galera. Se você gostou do vídeo sensacional, já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.